A CIDADE NO BRASIL Brisa, maléfica e água de coco, sorriso frouxo Minha melhor fase é hoje Traz aqui a calma, me deixa nervoso Jogando na minha cara, esse popô guloso Tua perna fica bomba quando minha boca desce Nós juntos é 4K, eles videocassete Quase um feat perfeito, né? Tua cara de safada, meu jeito de mulher Então me diz como chegar até o senhor a tua boca Minha voz me até muda quando vejo tua rua Te contra aquelas horas, desculpa, não foi à toa Mas com essa bunda linda até a lua se insinua Eu sei se eu pipaço outra vez e vou pra longe, longe, longe Mas até te dou minha linha, sabe o que precisa? É só puxar aqui ou caiu como chuva Pra te deixar molhada e nunca ficar sozinha Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa Quando vem que cê suéga, ela sabe que é o veno Atrás no olho, a maldade na bolsa tem um monge Mas na perna tem um monge Mas só lembra de mim, nós estamos em frente Quase perpétua com essa chave de bubu Opa, e sinto, a luna só brava Nóis dá-me fofim, mas antes de se amassar Me manda embora, me chama de traste Mas se senta em mim, não sai nem com guindade Que quando vem que cê suéga, ela sabe que é o veno Atrás no olho, a maldade na bolsa tem um monge Que quando vem que cê suéga, ela sabe que é o veno Atrás no olho, a maldade na bolsa tem um monge Quando vem que cê suéga, ela sabe que é o veno Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa com essa cara quando olha pra mim Me diz o que cê pensa Camila Venha Obrigado.